Como é que é malta do aço? Olha para isto é conduzir, é filmar com uma mão, conduzir quem mesma. Bem, o que é que estamos a fazer hoje? Hoje eu vou-vos mostrar aqui no YouTube um conteúdo que vocês, quase todos vocês já viram no Instagram, porque isto foi um conteúdo feito, pá, que era para ser exclusivamente para o Instagram. Mas como muitos de vocês do YouTube não seguem o meu Instagram, vocês têm que seguir o meu Instagram, eu decidi, vá lá, olha, vou fazer um conteúdo mais reduzido, mais pequenino, mais vá lá, informativo, mas aqui no YouTube para a malta que não me segue no Instagram, vou vir aqui no YouTube. Eu estou a caminho da JP Autopaint, vou aqui no meu XSI, com o meu radiozinho do barrote, a caminho, já com um bafo, já com um bafozinho diferente, mas depois logo falamos nisso, mas hoje é o dia que eu estou a levar o carro à JP Autopaint para fazermos aqui um conteúdo de pintura no XSI. O amigo Juliano disse para o Ior, temos de fazer aí mais um conteúdo de pintura, mas desta vez queremos fazer no Instagram para alavancar aqui o nosso Instagram, para a malta seguir, sei lá, para a malta seguir as histórias, etc, fazemos só no Instagram. E assim foi, muitos de vocês já devem ter visto no Instagram como é que o carro chegou, como é que o carro ficou, mas eu agora vou-vos mostrar no YouTube, e pronto, quem já viu, já viu, é, quem não viu, olha, é um spoilerzinho, faça aí tudo neste vídeo, eu agora vou buscar o Juliano, vamos falar com ele o que é que vão-nos fazer no carro, vou filmar o carro como ele está e depois logo a seguir vou-vos mostrar como o carro ficou e o levantamento do carro, ok? Volto a repetir, quem já viu no Instagram já viu, quem não viu passa a ver aqui no YouTube, o que interessa é ver conteúdo. Vai, bora lá a JP Auto Paint, mostrar o carro como ele está agora e depois, como os homens, como fazem aquela magia, como é que ele vai ficar. Bora! Bem, como eu vos tinha dito, já estamos aqui na JP Auto Paint, a malta do Instagram que nos seguiu, já viu este vídeo, não é? Já viu o antes e o depois, como eu estava a dizer, isto vai ser um conteúdo para o YouTube, que não era suposto sair no YouTube, que a gente esta vez já era só o Instagram, mas pronto, é um bonzinho. Este foi o estado em que eu entreguei o carro ao Juliano, não é? Temos aqui um vermelho, cor rosa, queimado, um bocado branco, Gil, não vai ouvir. Há as cores. Há as cores. Temos aqui já umas notinhas do que é que vamos fazer, vamos não, vai ali o amigo Juliano, temos aqui várias falhas, temos aqui uma mocinha, aqui outra, aqui o martelinho de ouro vai ter que funcionar. Vai, vai, vamos fazer na Inter. Vai ter que funcionar. Aqui temos muita caspa, aqui não sei o que é que se passou aqui, peço se foi pintado ali e aqui não. Caspa é boa. Tem caspa, não é? E tem isto, é que isto é caspa, era só um xampãozinho, ficava sem caspa. Portanto, o carro hoje vai ficar aqui, quem já viu no Instagram já viu, quem não viu a filmagem, eu vou-vos deixar agora com umas filmagens como a gente deixou o carro e a seguir vai sair já uma filmagem do resultado. Fiquem por aí. Tudo bem? Fiquem por aí. Fiquem por aí. Fiquem por aí. Fiquem por aí, está o que é, acabamos de chegar. E aí já temos o ossinho, não, está filmado, e acho que ainda está filmado. Juliano, choca aí, choca aí, aí a gente chega aqui ao Gil, chegamos aqui a filmar até se mandam para o chão. É penalti, Juliano. Está prontinho, menino. Está vermelho. Oh, este foi o carro, arrisco-me a dizer, se calhar foi o carro, por mim eu não sei, mas se calhar fizeste em mais tempo recorde, foi rápido. É, a gente está acostumado a fazer esse serviço rápido, em um dia, algumas coisas assim. Mas não tanto. Mas não uma pintura geral com tanto detalhe. Completo. Nós fizemos em três dias esse carro, que você precisava levar para um evento. Foi evento, sim, sim. Então, olha, o carro está aqui, está fantástico. As luzes aqui do Juliano, piscam um bocado, parece uma discoteca, mas pronto. O carro está fantástico. Ah, de abrir o carro, pô, vais mostrar os promenores já. Então vamos começar por o quê? Por pormenores. Coração. É? Coração do carro, a gente fez... Pormenores. Pintadinho por dentro. Capô por dentro, toda essa parte. Nós demos uma atenção aqui a essas tarjetas que estavam todas oxidadas. Ou seja, foi todo refeito aqui, bonitinho. Top. Todo limpo. Top, top, top. O capô por dentro fica logo outro aspecto. Dá logo aquele aspecto, o carro que saiu do stand de novo, não é? É. Bom, põe menores. Olha, a fitazinha vermelha. Que era preta. É o género de um autocont, mas neste caso foi que ficou pintado mesmo, não é? Pronto, assim já não sai mais, certo? É. Já não sai mais. É a preta, agora está vermelha, fica outra coisa. Tá top. As jantes foram pintadas novamente. Todos os pretos foram aplicados preto texturado. Cava da roda, pintada. Pois é, tu pintaste as cavas mesmo, foi? A cava e o resguardo. A cava e o resguardo, está com aspecto de novo. Tá top. Foi todo refeito. Ou seja, o próprio preto já está mais preto. Já está mais preto, está igual. Isto agora até é pena andar na rua. Agora vai sujar. Está até faz tempo a sujar. Agora vai sujar. Aqui tinha aquele autocolante de origem, nós removemos e aplicamos o texturado também. O texturado também. Aqui estava tudo desgastado, essas tampas. Os encaixos do vidro. É, top. Texturado, texturado. Mal doro no tamanho, não é? Sim. Aqui atrás também tem a cavazinha. Mal, olha aí. Essa aqui aparece mais, não é? É que aparece mais. Está bem vermelho. Tudo pintadinho por dentro. Pintadinho, pintadinho por dentro. Como se tivesse saído, não? Oh Gil, é saído o stand. Ao fim de uma serra, fiquei já tudo... Verdade. As escovas, o freco. Verdade, verdade, verdade. As escovas, o velho. O pai natal chegou mais cedo a seara. Um chifrezinho novo, dois mil e visita este. Pode descrever. Tudo que é preto, está preto texturado. O vermelhozinho, vermelho Yuri. As escovas. Top, 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 top. Juliano, olha, acho que assim até ficas bem na capa. Olha aí, até ficas bem na... Olha a posse, olha a posse. Não, Juliano, está top. Olha, um pormenor aqui também nos espelhos. Também texturado. Sim, foi tudo, foi tudo. Texturado. E agora, malta, o Juliano estava aqui um bocado desiludido e triste porque houve aqui uma coisa que correu mal. Pois, pois. É, devido... Podemos dizer que foi da pressa que a gente fez, se tivesses mais tempo, tinhas corrigido com mais calma. Exatamente, exatamente. Mas a gente tinha acordado que ia levar o carro com um evento hoje. um evento que eu vou ter lá na margem sul. Ou seja... E o Juliano não conseguiu corrigir o tempo. Tem que entregar desse jeito. Jamais eu faria isso. Mas pronto. Esse carro, ele veio com muita gordura nos plásticos. Tem aqui uma impressãozinha. E passou essa gordura aqui para a pintura, onde não teve tempo para corrigir isso. Ou seja, a gente vai ter que refazer esse tejadilho todo. Mas pronto, sem problema. O carro vai para o evento. Relevem isso aí, pessoal. Isso vai ser refeito. Olha, eu vou me pormenor aqui. Vocês estão a ver aqui, isto está pintado texturado. Isto de origem leva aqui um friso. Um friso de borracha. Mas eu disse ao Juliano, se eu conseguisse arranjar o friso, a gente colocava aqui o friso. Se eu não conseguisse arranjar, eu pedia ele para eu pintar de preto, para parecer que tem o friso. E de quando eu tiver o friso, é só colocar o friso por cima. Portanto, se vocês virem isto aqui, com uma pintura, foi prequisitado até levar o friso. Aqui, esta gordurinha que está aqui, com o Juliano, não me queria deixar levar o carro assim. Pois. Mas, por missão dada, é missão cumprida. Eu disse que levava o carro ao evento de hoje e vou levar. Portanto, se vocês estiverem por lá, ou quando estiverem a ver este vídeo, tem uma imperfeição aqui. e tem, foi detetada há tempo e nunca o homem ia entregar o carro, não é? Já vai. Mas a gente tem que levar o carro aí, está combinado. Portanto, de resto, está o que se vê, não é, companheiro? É isso aí. Mais um trabalhinho, já é o terceiro. Tivemos um branco, um azul e um vermelho. Agora falta um verde. Verde, não tem nenhum... Ou preto. Preto tem o Evo. Olha aqui o preto, tem o Evo. Vou te falar uma coisa. Tem uma surpresa no Evo que você nem sabe. Não, não, não... Não sabe, você não sabe. É, eu não sei. Não sabe. Não sei não sabe. Está bem, pronto. Combinado. Então, olha, falta arranjar um verde e um preto, é isso? Bem, malta, obrigado mais uma vez. Trabalhinho impecável. Aqui pelo amigo Juliano. Obrigado. Agora, olha, quem esteve neste evento, que aconteceu o vídeo-evento já passou há muito tempo, mas quem esteve lá, viu ao vivo? Quem não tem, vê aqui em YouTube. É ou não é? É isso mesmo. Juliano, brigadão. Obrigado, mano. Impecável. Impecável. Agora já tens três cores novas, azul e ouro, branco e ouro e vermelho e ouro. É só o verde tanto. Este vermelho não é o original. É feito. Malta, fiquem bem. Um grande abraço. Vou deixar na descrição os vídeos do Juliano, já sabem. Pinturas gerais, pinturas rápidas, se tiverem que despachar o homem. Isso, isso, isso. O homem despacha, é o martelo d'ouro, é tudo. E deslocações, também fazes deslocações. Sim, sim, sim. Bom, faz tudo, pá. É só ligar, faz chamar. Faz tudo. Vai, um grande abraço e um grande gás. Agora vamos dar um desfilezinho. XSI. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti